E aqui no nosso estúdio, para falar de esporte, chegando Drik Evarine. Muito boa tarde, Drik Evarine. O mundo do esporte agora com as informações para quem acompanha o BG. Boa tarde, Sabina. Boa tarde para quem está em casa. Como você falou, a gente fala aqui no BG muito sobre futebol, futsal, mas tem muitas outras modalidades aqui em Joinville que estão ganhando força. E inclusive uma delas é o triatlon. A gente visitou ontem um projeto que chegou aqui em Joinville há três anos e vem ganhando força a cada ano que passa e eu quero apresentar para vocês. Primeiro o barulho das braçadas na piscina. Depois coloca o tênis, sobe na bicicleta e acelera. E fecha o circuito com velocidade na corrida. Juntas as três modalidades formam o triatlon, um esporte olímpico que tem caído no gosto de crianças e adolescentes joinvilenses. Há três anos a Escolinha de Triatlon Formando Campeões chegou na cidade. Hoje tem 50 alunos e uma lista de espera de 400 crianças e adolescentes. Aprender os valores do esporte, que é o principal objetivo que a gente tem, né? Ele acaba formando a criança em três modalidades, natação, ciclismo e corrida. Então ela tem a vivência de três modalidades que compõem o triatlon. Isso ela vai levar para a vida toda. O fato de a gente ter ali muitas crianças querendo participar demonstra o potencial que a cidade tem de material humano para o esporte em si. Criado por um ex-atleta olímpico em 2014, o projeto social chegou em Joinville há três anos. A cidade é a única catarinense a abrigar um núcleo da Escolinha de Triatlon Formando Campeões. Hoje, o projeto que é financiado via lei de incentivo ao esporte tem 24 núcleos e 1.300 alunos em todo o país. Idealizador, padrinho e gestor, o ex-atleta olímpico Juraci Moreira, que representou o país em três Olimpíadas, realizou mais um sonho. O de ver o triatlon se espalhando pelo Brasil. Era um sonho meu, né? De pós-carreira, ver o triatlon sendo praticado no Brasil inteiro por crianças que talvez não tivessem a oportunidade nem de conhecer esse esporte. Isso que está acontecendo. Mas acho que o principal desse projeto que eles estão levando, que vão levar para a vida inteira, né? É o que eles aprendem aqui, né? Que é trabalhar em equipe, respeitar o professor, se esforçar, trabalhar duro, né? Para conquistar aquilo, aprender a cair e levantar, né? Muitos caem de bicicleta quando estão treinando, né? Eu falo, ó, só não cai quem não brinca, só não cai quem não pedala, né? A gente aprende a cair e levantar, né? Então, acho que esses ensinamentos que o esporte traz, eles levam para a vida inteira, né? Assim como o Juraci, que começou no esporte quando tinha oito anos, Isabela foi incentivada pelo pai, se apaixonou e já projeta o futuro no triatlon. É o que eu quero para a minha vida. Eu fiz a última prova que eu fiz foi em Florianópolis, que foi o brasileiro que teve. Aí o próximo brasileiro vai ser no Rio de Janeiro, dia 21. O esporte, para mim, faz parte da minha vida, né? É metade de mim, basicamente. Uma parte de mim. O objetivo está sendo cumprido. Natação, ciclismo e corrida estão fazendo parte da vida de crianças e adolescentes joenvilenses.